E aí galera, beleza? Vim no canal e bom galera, hoje eu tô aqui pra mais um episódio de matador de aluguel e bom mano, eu já peguei um serviço e bora lá fazer mano, tô aqui com o Nissanzão ainda, que o bagulho é louco, tô aqui com essa pistola silenciadora né mano, pra não chamar muita atenção da polícia Porque esse serviço mano, tem que ser feito com bastante cautela né mano, então, vamos na cautela, vamos sossegado, pra não dar ruim pra nós né mano Bom, tem que ir reto pra cá Boa tiozão, boa, vacilão Eita bexiga Então bora lá mano, se você não deixou o like ainda, deixa o like, se tá chegando agora, não é inscrito no canal ainda, inscreva-se, pra não perder nenhum vídeo né mano Calma aí tiozão, ó, tem que fazer, esse carinha aí é foda mano Bom mano, vamos chegar ali e vamos ver quem que é né mano O canal está podendo fazer aí, a nossa, o nosso alvo com firmeza né mano Alvo localizado Quem que é mano, só que é esse cara que tá sentado ou esse cara que tá no telefone Eita bexiga, o alvo vai lá ó Boa, 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 boa Vambora, vambora Vambora, chama a polícia Caraca, eu matei o alvo errado mano Que merda velho Vou ter que ficar ligado nisso aí Tá mano Que bosta mano, eu não vi quem era o alvo Acabei matando o alvo errado Vamos dar fuga da polícia A polícia tá lá, nós já estamos pra cá Já vamos subir pra cá né mano O bagulho é louco mano, o bagulho é naquele estilo Não muda nada né mano Vamos esperar dar fuga aí Os caras tão procurando na ilá e nós já estamos aqui em cima Nós somos desses né mano Tem que ter uma viatura ali em cima Bom, vamos parar aqui Ah, mentira que esse cara vai descer Sério isso mano Não, ele tá de sacanagem comigo Ele tá de sacanagem comigo que esse cara desceu mano Desiste cara, vocês não vão mais me achar mano Boa Demo fuga mano Demo fuga Então mano Vamos pegar e vamos ligar pra agência de novo Bom, um serviço aí 4.640 É um precinho bom né A gente tá pagando em dólar É um precinho bom É um precinho bom mano É um precinho bom Podia ser 4 mil Podia Aonde que é isso aí Nossa Mãe do céu velho Aquele dia eu perdi esse alvo hein mano Tá calmo mesmo que eu perdi aquele dia velho Tentando aí chegar lá o bagulho demora hein mano Vamos ter que ir na cautela Então vamos descer que nem louco Toda vida na cautela Tranquilão Bom Dá pra entrar nessa aqui Suave Vamos nessa hein mano Ó O que que é isso ali mano Porra É o bagulho do banco Será que é um assalto ao banco Porra tiozão Eita mano Perdeu o bagulho velho Bagulhinho amarelo sumiu Calma tio Deixa eu passar que eu tenho que fazer meu serviço Mano Eu tô sendo pago pra isso Eu tô sendo pago pra fazer essas coisas Então mano Não me atrapalha Vai lá na rodovia O cara tá O alvo tava na rodovia Ele tá ali do outro lado Não posso ir muito longe do alvo Bom mano Qual é o alvo Será que é isso ali velho Não 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 O alvo é lá ó Bo 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 Fiz o alvo Eita mano Caraca armadilha velho Nossa mano Eu tô caindo só nas armadilhas Tio Porra Era pra mim ter feito o alvo E ter caído fora Mano O águia tá na minha cola Sai 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 Caraca mano Eu tô só me lascando Tá cheio de polícia Os caras fizeram o cerco pra mim Já me vi Vamos voltar Os caras tão dando bala pra cima do carro Que merda mano Que merda mano De novo caí numa armadilha Tá que pariu Bom mano Vamos ter que tentar dar fuga aí Dos homens O bagulho é louco Já tem uma viatura Porra já tinha Foi mal Foi mal Mentira que ele me viu Sério isso que ele me viu mano Puta merda Entrei sem saída Só falta conseguir dar fuga deles aqui Hein mano Bom eles tão me procurando lá Tomara hein mano Tomara velho Puta merda Tá vindo uma viatura Tomara que o cara passe Tomara que ele passe Tomara que ele passe Tomara que ele passe Vai por favor Não tio Não Os caras tão dando me procurar aqui Boa Consegui dar fuga dos caras Na cara deles Mano Na cara Olha eles ali Olha a viatura Valeu mano Pra eles Que é isso mano Bom já pegamos dois serviços Vamos pegar mais um aqui Bom esse aí pagou bem hein mano 4.100 Um servicinho Muito Muito bom né mano Muito bom O valor tá sendo bom Dá pra me tirar um dinheirinho legal aí Pra comprar umas balinhas Final de semana Porque o bagulho é louco né tio Como eu sempre falo Tem que ficar ligado E esse Nissan 350Z aqui É muito ágil Bom 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 O alvo tá pra lá Vamos ver qual que é o alvo Pra nós não Fazer cagada Bom Foi feito Foi executado Com sucesso o alvo E vamos nessa Bom mano Acho que ninguém viu Ninguém viu Nós só tem que ser retirada a área né mano Pra não dar polícia pro nosso lado Eu já vou entrar aqui dentro Vou entrar aqui mesmo E aqui eu vou ficar mano Bom mano Vamos ficar um tempo aqui né Agora né mano Até a poeira baixar E que dê tudo certo né mano Bom O episódio de hoje foi esse mano Espero que você tenha gostado Se você curtiu mano Deixa aquele likezão Brabo mano E se você tá chegando agora no canal E não é inscrito Inscreva-se Pra não perder nenhum tipo de vídeo Então Valeu É nóis E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau